De polêmica, em polêmica é com o cantor Lobão mesmo. Lobão que criou aquele climão quando falou de alguns amigos da música. O que acontece com Lobão? Lobão tem uns pontos de vista bem polêmicos, assim, em geral. Quando ele fala, ele não costuma passar batido, né? Quando ele canta, a gente escuta, assim. Quando ele fala, a gente escuta mais ainda, né? Reverbera mais. É, porque as falas normalmente são assim, bem polêmicas mesmo. Dessa vez, ele não falou de propósito, ele não falou com a intenção de ser ouvido. Pelo menos não por todos nós. Foi um áudio, ele comenta com alguém, a gente não sabe quem é essa pessoa do outro lado, mas pelo teor da conversa dá a entender. Quem é a pessoa traíra? É, dá a entender que quem tá do outro lado é um empresário, um agente, um produtor de shows, alguém que está por trás de um evento, em que o Lobão teria sido convidado pra participar, mas neste evento também teriam outras bandas. Aí foi quando ele falou a respeito desses... Desses amigos, desses outros colegas de profissão, de trabalho, mas que ele acha que são, assim, muito diferentes dele, que ele tá num patamar muito superior e que, portanto, se associar a ele seria péssima ideia. Dá pra gente também pensar a respeito de ética nesse sentido, né? Porque o cara que gravou essa... Tá certo, é a opinião do cara, mas ele foi divulgado... É que você vê que ele fala... É, é porque você vê que o Lobão fala com uma intimidade muito grande. Aham. Como quem tá dividindo com um amigo muito próximo... Aham, uma opinião. Uma opinião, que ele não quer se apresentar junto com as outras pessoas, porque ele não acha que a música dele... Está combinando ali com essas outras pessoas. Exatamente, que eles têm propostas diferentes e até aí tudo bem. Se ele tivesse explicado assim, olha, o meu segmento é mais assim, eles são uma coisa mais comercial... E eu acho que, né? Mas aí os adjetivos não foram esses, né? O adjetivo que ele usou, por exemplo, foi lixo. Aí minoriza tudo, é. Aí mesmo que tenha sido pra alguém muito íntimo, não dá pra... Fica pejorativo. Fica, é. Bom, nós temos esses áudios do Lobão aqui. Vamos ouvir o primeiro áudio que ele fala das bandas de rock. Vamos ouvir. Tanto o Paulo Micos, quanto o Paulo Ricardo, o CPM 22, é tudo banda lixo. O próprio Titã, todo mundo já fala que a própria apresentação do Titã está horrível. Então ficar próximo desses caras é roubada, porque eles estão se sucateando, né? Estão fazendo o show de qualquer maneira. E aí a gente entrando do lado deles e a gente se associa a essa imagem, né? Então quanto mais distância desses caras, eu quero melhor, né? Esse tipo de gente não tem como. Eles querem vender a comida deles. Então, sabe, a gente está lidando com um sub-business. O Paulo Micos, o Paulo Ricardo, o Marcelo Nova, o Velhas Virgens, o CPM 22. É tudo lixo. Eu não quero isso, sabe? Então desmarca isso, assim, porque esses caras não merecem a menor confiança. Eu vou queimar o meu nome, vai queimar muito. Isso é horrível para mim, sabe? Eita! Ai, gente, aquela confidência que você faz ali com o amigo, aquela conversa informal, que você não escolhe as palavras. E aí você sai despejando e falando na intimidade, confiando em alguém. E aí essa fala... Vem à tona. É, ok. Poxa, mas eu acho que às vezes é radical demais a opinião do Lobão. Não, com certeza. É, ok. Talvez você não goste de determinada banda, mas jogar tudo ali... Não, fica parecendo que assim, que tudo que é popular é ruim, então, entendeu? Você tem que... Você não pode atingir todo mundo, porque se todo mundo gosta, se você é um sucesso, se você faz sucesso, se o seu show atrai muitas pessoas, pronto. Pronto. Aí você vira lixo, porque é popular. É o punk de boutique, ser um vendido. É. Eita! Agora, nessas... Nessas áudios polêmicos do Lobão, sobrou até pro Serginho Groisman. Hã? Eu não entendi também o que... Ele não canta! O que que o Serginho Groisman veio parar na boca do Lobão? Administra o negócio? Eu também não sei, mas vamos ouvir, então. Fala, garoto! Fala, garoto! Fala, garoto! Fala, garoto! Esses caras me põem roubado o tempo todo. Eu, olha, em 35 anos eu não vendi um show sequer, um show sequer através do Serginho Groisman. Todos os programas que a gente viu é um desastre. Você olha, o som é uma... Te tratam com um... Sempre foi assim. Não vai ser agora que eles vão mudar. Entendeu? Então eu faço questão de te dizer, olha, eu não quero, eu falei pra você que não queria e agora com todas as letras maiores coisas, eu não vou fazer esse programa, cara. Não vou porque vai ser roubada, sabe? A gente vai investir, tem que investir em ensaio, tempo, sabe? E aí o que é pior, você chega lá, você é maltratado, a plateia te maltrata, o Serginho te maltrata, o som sai uma... Serginho é uma... Cara, sabe? Vamos... Pelo menos vamos jnobar ele. Não faço questão de não fazer esse programa. Não vou fazer, não quero. Nossa, meu Deus do céu. Mas... Tá certo? O que? Tá certo? De não querer ir, tudo bem. Não, isso é direito dele. É... Agora chamar os outros de... É, mas jogar no ventilador... Pelo jeito ele foi maltratado lá também, né? É... Depende do que você chama de ser maltratado, entendeu? Porque às vezes ser maltratado pra ele pode ser só ser tratado como todo mundo. É, tem isso também. Ah, tá. Né? Porque as pessoas que vão lá parecem muito felizes, né? Ok, ok. É, realmente, faz sentido. É um programa de televisão, gente, entendeu? Não é um spa, não é um... Né? Entendeu? Não é uma linha gourmet, é um programa de televisão. As pessoas chegam pra se apresentar... E popular. E popular. É. Bom, parece que acabou, mas não acabou não. Ele falou também do Lulu Santos. Agora, do Lulu, você sabia que eles trabalharam juntos já, né? Quando, Zé? O Lulu e o Lobão e o Hit também, eles tiveram uma banda de rock progressivo. Como é que chamava? O que é isso? Vimana, eu acho. Ah, eu li esse nome, agora já esqueci. E eles trabalharam juntos, então eles têm alguns pontos incomuns na trajetória. Bem se vê porque aquilo não durou, né? O que é que acabou lá atrás. Vimana. Vimana. Isso mesmo. O nome da banda. E é um som alternativão, assim, progressivo. Que elas... Eu vi um pedacinho de um documentário que você falava que tinha música de 20 minutos. Diferente do que o Lulu fazia. É, e o Lulu foi fazer coisa comercial, enfim. Ele apresenta o The Voice. É, sobrou para o Lulu Santos também nessa enxurrada de crítica do Lobão. Vamos ouvir. Eu gosto do Lulu, pô, certo e tal. E ele pode, no meio da entrevista, virar um jogo e ficar um monte de clima, porque ele é assim, sabe? Ele é uma pessoa muito traiçoeira. Muito instável emocionalmente e todo mundo sabe disso. Só porque o Lulu tem a Ruth e a Raquel dentro dele? Qual que é o problema? Eu não conhecia essa expressão. Eu também sou assim. Cicloclínica? Ciclotímico. Ciclotímico. Você foi pesquisar? É um transtorno de humor em que a pessoa experimenta momentos de depressão ou euforia subitamente. É! Uma semelhança com o transtorno bipolar, mas a diferença principal está na intensidade das oscilações de humor e quantidade de crises. Entendi. Tá, qual que é mais, qual que é mais? Pois é. Gente. Fiquei curiosa agora, qual que é pior, né? É, ué. É complicado, porque o Lobão, ele tem uma opinião muito crítica. Ai, eu vou deixar a opinião crítica em tudo, em tudo, tudo, tudo. Agora, realmente a pessoa que gravou esses áudios dele aí, não agiu de boa fé também. Não, agora ele resolveu um problema. A pessoa que expôs esses áudios resolveu um problema pro Lobão. É, porque ele pode ficar tranquilo que o Serginho não vai chamar ele mais. Ah, não, nesse sentido é. E eu acho que os outros programas de televisão também não vão chamar ele mais, porque não vão poder dar tudo que ele merece, tudo que ele precisa e, né, toda a estrutura que ele quer, então não vai participar. Faz sentido. Essa galera não vai querer tocar com ele? Então vai ser um problema menos pra administrar, porque não vai ser mais convidado. Festival solo. É, então assim, agora ele vai ser... Lobo solitário. Lobo solitário. Vai vender, hein? Eu gostei do título. Nossa, é mesmo. Nossa, Judite. Pode patentear essa aí. Mas é muito popular. O Lobo solitário. O Lobo solitário? É. Imagina. Eu acho que ele vai achar muito popular, ele vai falar assim, não, vai agradar muita gente, melhor não. É, é verdade. Ai, ai. Tchau, Lobão. Tchau, adeus. Agora, auu.